Mais um sucesso da Boa do Forró pra vocês! A dor não se desfaz Uma e quinze da manhã Deitada no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ter comigo aqui Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz E que eu mostro pra vocês! Não vou deixar guiar as fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo pra acabar com essa dor Estou chegando, pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Uma e quinze da manhã Louco de desejo pensando em ti Pode abrir o vinho, coloque aquela linda lanche Pra recomeçar e nunca acabar Pra sempre, pra sempre te amar Saca de guitarra é o nome dele! Suspirando eu deixo as lágrimas rolar Uma e quinze da manhã Deitada no meu quarto pensando em ti Pode abrir o vinho, coloque aquela linda lanche Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Oh baby, vou te amar Sempre, pra sempre É sempre